Agora eu vou mostrar como remover a lâmina de bisturi do cabo de bisturi, tá bom? Então toda vez que você for fazer isso, você vai pegar a lâmina, virar no sentido contrário do paciente e do colega que está do seu lado, do segundo cirurgião. Vai pegar o porta-agulha, levantar a aba e puxar. Você viu que escapuliu. Então isso é importante, você nunca virar a lâmina de bisturi para ninguém, nem para o paciente, nem para o auxiliar, nem para o cirurgião que está do seu lado. Sempre para baixo, em direção à mesa.